O povo brasileiro sempre foi conhecido por ser um povo bondoso e generoso. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de música, que gosta de trabalhar, mas a gente gosta de tratar as pessoas com carinho, a gente gosta de solidariedade, a gente viveu um período dos últimos seis anos de anormalidade, com o ódio tentando ocupar o espaço que nunca teve no Brasil. Então, o que nós fizemos de buscar nossa gente lá é para dizer o seguinte, ninguém larga a mão de ninguém nesse país, ninguém. Qualquer brasileiro que estiver dentro da área de guerra, que precisar votar para o Brasil, nós não mediremos esforço, nós iremos buscar. Eu não quero saber de que partida as pessoas são, eu não quero saber de que religião as pessoas são, eu não quero saber para que time as pessoas torcem, eu não quero saber para quem as pessoas votaram, eu quero saber que são brasileiros e brasileiras, brasileiros e brasileiras que estão querendo votar para o Brasil. Eu vou te contar uma coisa, surgiu uma polêmica aqui, e tem gente que tem um gatinho que quer trazer, tem gente que tem um cachorrinho que quer trazer. Eu falei com o Damasceno, falei, Damasceno é o seguinte, se as pessoas tiverem animal de estimação, a Janja que me chamou a atenção, eu falei, as pessoas têm que trazer, as pessoas não vão largar, ninguém vai largar o seu animal de estimação lá, ninguém vai largar. Quando você tem um animal de estimação, ele faz parte da família, então nós também garantimos isso, e mais ainda, falei para o Damasceno, se ao terminar de recrutar os brasileiros, tiver homens e mulheres da América Latina, da América do Sul, que não tenham condições de votar para o nosso continente, a gente vai prestar solidariedade, e a gente vai também trazer essa gente. Esse é o papel do Brasil no mundo, é essa a imagem que eu quero passar do povo brasileiro, um povo solidário, um povo fraterno, um povo fraterno, um povo apaixonado pelo ser humano, um povo humanista, sabe? É assim que a gente tem que ser, e é assim que o mundo nos vê, e é assim que a gente tem que consolidar a nossa imagem. Um país que só quer paz, um país que só quer trabalhar, um país que quer estudar, um país que quer vencer e quer progredir, porque é isso que pensa cada mulher e cada homem desse país. E é isso que eu vou tentar garantir para esse povo. Portanto, eu fiquei muito feliz. Você não sabe a emoção que eu senti quando o primeiro avião pousou aqui em Brasília? Não sabe a emoção que eu senti, sabe? Cada avião que pousou no Rio de Janeiro e em São Paulo, e você não sabe a emoção que eu vou sentir quando os brasileiros e brasileiras que estão na faixa de gada conseguirem pisar no território nacional. Eu acho que vai ser emocionante para todos nós, e a gente vai ter que olhar para o céu e agradecer a Deus, sabe? Dizer obrigado por ter permitido que a gente conseguisse vencer. Mas essa batalha que parecia impossível. É isso que vai acontecer no Brasil e eu quero te agradecer a tua ida, Israel. Eu gostaria que você fosse até na faixa de gada. Também. Não era possível ir. Segui do lado. Não era possível ir. Mas eu espero que a gente possa, sabe, até tranquilidade. Espero que Israel tenha compreensão. Espero que Hamas tenha compreensão do erro que cometeu. Espero que Israel tenha compreensão do que está acontecendo com milhões de crianças na faixa de gada. Espero que o mundo tenha compreensão. Não adianta a gente ficar fazendo propaganda que a criança é o futuro da nação, que a criança é o futuro da humanidade, e não chorar a morte de uma criança que morreu numa batalha que não é dele. Em Gaza já são mais de 2 mil crianças mortas. Ele nem sabe por que tem aquela guerra. Ninguém nem avisou para ele. Então, a insanidade daqueles que querem a guerra mata jovens e crianças que não pediram a guerra. Então, é esse mundo ingrato, injusto, o Shoah, que nós temos que combater. E eu estou voltando com muita cautela, porque eu sei o que é a dor que eu passei durante mais de um ano, sofrendo dor de manhã, de tarde e de noite. Doía para dormir, doía para sentar, doía para ficar de pé, doía para andar. Eu passei a campanha com muita dor. Depois eu não pude operar, porque era preciso começar o governo fazendo as coisas. Depois eu não pude operar, porque era preciso recuperar o Brasil no mundo e fazer as vestes que eu fiz. E quando eu achei que as coisas estavam mais ou menos certas, eu devia operar. Graças a Deus, a operação foi bem sucedida. E, graças a Deus, eu estou aqui hoje para dizer para você, voltei. E para dizer ao povo brasileiro, estou de volta para concluir aquele que será o mandato da recuperação. A recuperação.